Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou ler uma poesia para vocês sobre os animais, o roxinol e o tucano. Mas antes, inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostaram. A poesia que eu vou ler para vocês é da Ciranda Cultural. Diz assim, o roxinol, muito feliz, o roxinol canta de sol a sol. Olha que bonitinho de roxinol, é como esses passarinhos aqui no meu jardim cantando. Vocês estão ouvindo os passarinhos? No canto que encanta, canta alegre o roxinol, numa alegria que espanta, em dó, ré, mi e fá, bemol. O roxinol é tão feliz porque canta com amor. O seu canto nunca diz de desencanto e de dor. Olha que lindo o roxinol. Legal, né? O roxinol canta a emoção, traz alegria ao coração. Olha ele aqui. Agora o tucano. O tucano, eu explico, é muito bom de bico. Olha só, que bonitinho o tucano. Bom de bico, péssimo. Lá vai ele, orgulhoso, para o concurso bico do ano. Com seu bico majestoso, vê-se fácil todo ano. O tucano tem um bicão, amarelo e alaranjado. Posando para uma foto, ele sempre fica de lado. Olha que bonitinho, que bonitinho o tucano. Eu amo o tucano. E aqui em Caldas Novas, sempre passam bastante aqui pelo ar. O tucano é muito rico. De belas penas. E de bico. Gostaram? Então, até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau.